O melhor Rally de Bike do Pará Respeite o Gigante O Brasil O Brasil A relação Respeita Respeita São mais de 20 quilômetros de trilha de bike. Muita adrenalina, lama e muita emoção. E é claro, vai ter a festa dos trilheiros com um super show de manobras também. Tudo isso, 24 e 25 de março. Em Baião você não pode perder. Cizangar é pior. A media sol, manda. A media sol, manda.